Pitaya, a fruta dragão. É o que nós vamos descobrir hoje se presta ou não presta... Fruta. Depois de tanta coisa industrializada que a gente tem comido aqui no canal, né? Uma frutinha pra variar, André, uma coisa mais saudável, detox. Pra variar ela é bizarra. É, ela é uma fruta fora do comum. E se você gosta de ver sempre comidas diferentes, coisas exóticas, não esquece de se inscrever aqui no canal porque todo domingo tem um Presta não Presta por aqui. O legal dessa fruta aqui é que ela é originária do México, América Central e América do Sul. Só que hoje ela é muito mais cultivada na Ásia, lá no Vietnã, naquela região lá. E ela vem pra cá como uma fruta exótica pras Américas, né? Pois é, ela saiu daqui. É estranho isso. É, bizarro. Ela é da família dos cactos, então a árvore dela assim parece um cacto, mas é comestível. Mas cacto também é comestível, né? É, o cacto também dá umas frutas que são até parecidas, só não tem essas escamas. Tinha tipo umas escamas na fruta, que inclusive é o que dá esse nome de fruta dragão para ela. É meio urgentinho na verdade, eu tenho que admitir. É, parece tipo... Mas talvez por dentro? Parece tipo um ovo de dragão assim. Não acho. Não é? Não? Name of Thrones? Não? Não parece, cara. Talvez, forçando a barra um pouco, mas acho que não. Por 3 unidades da pitai a gente pagou 10 reais, mas se a gente tivesse pegado só uma unidade seria 6 reais. Então vale mais pena pegar mais. Essa aí é mais ou menos uns 3,40 cada uma, né? Não é barato porque você pode comprar acho que mais com 1kg de laranja com 3 reais, né? A não ser que tá tudo da laranja. Mas só, é uma fruta que eu nunca vi na vida, então acho que não é tão caro. É, para ela ser exótica, para ela vir de fora, porque são bem poucos produtores aqui no Brasil, então não é assim tão exorbitante. Mas não é uma coisa que você pode comprar todo dia, não dá para comprar com uma maçã que você compra, né? Mas essa aqui provavelmente foi feita aqui no Brasil, né? Não foi feita lá fora. É, eu não sei. Então é relativo, a gente não precisa ter facado por esse fator veio de longe. Só de 10 reais por 3 unidades, então tudo bem. E não esquece que aqui em cima no card você pode expressar sua opinião sobre esse preço. E dizem que essa fruta, ela tem algumas propriedades que são boas para a saúde, que ela é boa para o estômago, para a gastrite e para várias outras coisas, além de ser boa para emagrecer. Não me olha assim, André. É, você que me olhou. Ah, mas eles falam qualquer coisa para vender também. Tipo, toda fruta sempre é bom para o gosto. É, geralmente essas frutas mais exóticas, que são um pouco mais caras, elas vêm com esse marketing. E essa fruta aqui tem várias cores. Por fora ela pode ser vermelha ou amarela, e por dentro pode ser vermelha, branca... Ou branca. Ou branca. Só. Tem essas opções. Até quando eu comprei essas aqui, tinha cortado lá uma na banca. Eu comprei numa banca na frente do meu trabalho, na rua, assim. E quando eu comprei lá tinha uma cortada que ela era vermelha. Então eu achei que todas iam ser vermelhas. Mas depois que a gente chegou aqui em casa, né. Eu fui cortar aqui para fazer o detalhe ali da abertura do vídeo. E eu vi que ela é branca. Mas eu realmente queria provar branca, André. Eu não queria provar vermelha. É, eu acho que é mais bonitinha. A branca é mais surpresente, pelo menos quando a gente abriu. É, eu acho ela mais bonita. A vermelha, ela fica tudo muito uniforme, assim. Muito escura. Mas tem um amigo meu que comprou outro dia essa vermelha. Diz que ele comeu ela, e depois ele ficou fazendo xixi vermelho. Mas isso não quer dizer também que o teu amigo podia estar doente, né. Podia, mas foi depois da fruta. Então vamos cortar ela aqui para ver como ela é por dentro. Já pensou se eu corto meu dedo ao vivo no vídeo? Não, não é ao vivo. Mas não é ao vivo. É gravado, mas... Se não ia conseguir agitar o dedo. Esses dias eu fui cortar um pão e a faca escorregou e eu cortei muito feio o dedo. Se acontecesse isso no vídeo eu ia ficar muito chateado. Olha como ela é bonita por dentro, ó. Tipo, dá para ver bem assim as camadinhas. Tem umas sementinhas assim pretas que lembram bastante, é... Tipo aquele gergirinho preto. É bem surpreendente, assim. Porque você olha essa fruta por fora, você não pensa que ela vai ser assim por dentro. Ela é bem mais bonita por dentro que por fora. Por fora ela é meio feia. Nossa, ela sim é muito bonita. Parece tipo um universo, sabe. E o cheiro é de fruta. O cheirinho é gostoso, é um cheirinho suave. De fruta, normal. Toda fruta tem esse cheiro. É, não. É um cheirinho neutro assim, mas é bem gostoso. Ela tem uma consistenciazinha meio gelatinosa, assim. Dá para ver assim umas fibras, umas coisas assim que ela tem que lembra muito pra mim, assim, olhando. As fibras do kiwi. O kiwi, que é a fruta verdinha. Eu achei muito parecido. Pois é, isso aqui é igual o kiwi, essa parte aqui de dentro, só que branco. É, tipo, você vê aquelas camadinhas assim como o kiwi tem. Aqui tem o cheiro de fruta também. Então, um, dois, três, vamos provar. Quando você morde, assim, ela tem uma textura que lembra o kiwi, também, que você sente aquelas camadinhas. E por ter essas sementinhas no meio esparramadas ali na polpa, ela também tem aquela sensação de você morder o kiwi, que o kiwi tem aquelas sementinhas miudinhas. Eu acho que não presta, porque ela é muito bonita, isso não dá pra negar. Só que ela é muito, sabe, o gosto dela não me diz nada, sabe? Tipo, eu poderia viver sem ter comido isso. Não mudou minha vida depois disso, sabe? Pra mim, presta, eu achei gostosa. Ela é docinha, assim, tem um sabor meio suave, não é azedo, não é ruim. Mas ela é paeta, na verdade. E ela lembra muito, na verdade, aquele melão pele de sapo. Só que ela não é tão suculenta, assim, quanto o melão. Ela é um pouco mais, menos aguada. E lá no fundo, assim, fica meio que um gostinho que lembra muito nabo. Se você já comeu nabo, sabe como é que é. Talvez o suco disso aí, talvez seja melhor. Eu vou testar isso depois. Se realmente trouxer benefícios pra saúde, talvez vale a pena comprar mais. Tipo, eu realmente achei que parece o gosto, assim. Eu achava que era mais legal o banheiro. Por ela ser, né, as coisas, né... Não é um sabor, assim, super marcante que você vai lembrar depois, assim, Meu Deus, eu preciso comer aquilo. Gostei igualzinho disso aí que você falou. É. Igualzinho. E você, já provou essa fruta exótica? O que você achou? Achou boa? Achou ruim? Conta pra gente aí nos comentários. E não esquece de sugerir também pra gente produtos novos pra gente testar aqui. Ou outras frutas exóticas regionais aí que você tem na sua região. Talvez a gente possa conseguir pra provar aqui, né? Eu gosto de provar coisas regionais. Ah, eu achei legal provar essa fruta aí. Eu nunca teria provado na minha vida. Não esquece de deixar aí o seu like, porque a gente fica muito feliz. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e... Até lá! Tchau! 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 Tchau!